A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou decadência de 10 anos em ação para abatimento do preço de um imóvel menor que o contratado. O comprador buscava o reconhecimento do prazo decadencial de 10 anos para ajuizar o pedido de abatimento proporcional do preço do imóvel adquirido, depois de constatar que a vaga de garagem era menor do que a informada no contrato. A terceira turma do STJ negou o recurso especial. Durante o julgamento, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que a metragem inferior à contratada não é vício oculto, mas aparente, porque pode ser verificada com uma simples medição. Em relação à legislação aplicável ao caso, a ministra lembrou que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, no caso de serviços ou produtos duráveis. Contados a partir da entrega efetiva do produto ou do término do serviço. De acordo com a ministra relatora, o caso trata de relação de consumo, o que resulta na aplicação da teoria do diálogo das fontes para que se possa definir a legislação aplicável. Em especial, aquela que for mais favorável ao consumidor. Entretanto, considerando que o registro do imóvel ocorreu em 2013 e a ação foi proposta apenas em 2019, a magistrada afirmou que, ainda que se adote o prazo decadencial de um ano previsto no Código Civil de 2002, é impossível afastar o reconhecimento da implementação da decadência na espécie.